Bem, a agricultura familiar, ela é o segmento do agronegócio brasileiro que tem como vocação a produção de alimentos que estão na mesa de todos os brasileiros todos os dias. Nesse tempo dessa tão sombria pandemia, devido à necessidade do isolamento social, o principal ponto de comercialização da agricultura familiar, que são as feiras livres, onde mais de 3.500 municípios brasileiros utilizam a feira para a venda da produção da agricultura familiar, foram prejudicados e foi uma luta muito grande. Em 2020, eu fui designado relator de mais de metade dos deputados do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados apresentaram projetos, aprovamos por unanimidade na Câmara e no Senado, o Presidente da República vetou quase que integralmente, restou um quesito, que virou a Lei nº 14.048, que garantiu que mais de 2,5 milhões de trabalhadores e agricultores que receberam o auxílio emergencial que foi criado para os trabalhadores da cidade, trabalhadores urbanos, eles iriam perder a condição de segurado especial da Previdência. Pelo menos essa conquista foi fundamental. Em 2021, novamente, o meu substitutivo, o meu relatório, foi apresentado como um projeto de lei, o 823, que é a lei intitulada Lei Assis Carvalho. Novamente, fui designado relator e aprovamos de novo, na Câmara e no Senado, de forma unânime. E as cinco medidas, um fomento de inclusão produtiva, um programa de aquisição de alimentos emergencial da agricultura familiar, pagamento do garantia safra, criação de uma linha de crédito de R$ 10 mil, renegociação das dívidas rurais, foi integralmente, desta vez, vetado pelo Presidente da República. E é bom destacar que, nos dois substitutivos, de 2020 e 2021, eu coloquei como a porta de entrada a assistência técnica e extensão rural, através de um cadastro simplificado, para que aquele agricultor, especialmente aqueles que estão abaixo da linha de pobreza, porque já tem no campo mais de 3 milhões e 200 mil pessoas em condição de vulnerabilidade social, estão abaixo da linha de pobreza. E só a assistência técnica, só o extensionista que vai identificar esse agricultor. Outro diferencial foi, em cada uma dessas medidas, que são emergenciais, mas eu considero estruturantes, para a retomada da economia da agricultura familiar, eu coloquei um quesito diferenciado para a mulher agricultora. No fomento de inclusão produtiva, a mulher, ao invés de R$ 2.500, ela poderá tomar R$ 3.000 para retomar sua atividade econômica. No programa de aquisição de alimentos, com doação simultânea, ao invés de R$ 6.000, quando é um agricultor, a mulher tem R$ 7.000. Na linha de crédito, a mulher, além dos R$ 300 de rebate ao final do contrato, quando ela for fazer o seu pagamento, ela tem um rebate de mais 20%. Então, assistência técnica e apoio, especialmente reconhecendo o protagonismo das mulheres do campo, foi, assim, um ponto muito forte nessas medidas estruturantes para a agricultura familiar.